A CIDADE NO BRASIL Ainda bem que agora as lavaredas dessa fogueira estão diminuindo cada vez mais e a gente, a cada dia que passa, fica mais atento e mais preparado para enfrentar melhor essa situação inesperada que abalou a todos nós. Você, por acaso, conhece o ditado popular que diz assim Não existe mal que dure para sempre. Todo mal traz consigo um bem. Eu me lembro de ter ouvido isso há muitos anos e agora, pensando, voltou para mim. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente preocupada com essa questão aí da pandemia. Esse mal não vai durar para sempre. E esse mal também deixou muitas boas lições para todos nós, mas também trouxe coisas boas. Vocês acreditam nisso? Trouxe coisas boas. É. Eu não preciso dizer sobre o tal do novo normal, que nada vai ser igual daqui em diante. Nós temos que ser diferentes, bem diferentes. A solidariedade é uma coisa que passou a fazer parte das atitudes de muita gente, gente que não era, que passou a ser solidária. Isso são coisas boas. Agora, nos negócios, minha gente, aconteceu algo muito, muito bom. Nos negócios, prestem bem atenção. Sabe que tipo de negócio foi muito beneficiado pela pandemia? Vocês nem imaginam, não é? Aqui. Esse negócio aqui. O negócio dos vinhos, dos sucos da Bíblia, aqui em Manaus. E eu aposto que em muitos lugares do Brasil aconteceu a mesma coisa. Mas o que aconteceu aqui em Manaus em relação aos vinhos, aos vinhos nobres, aos espumantes como este aqui? O que será que aconteceu? Por exemplo, o nosso assunto de hoje é esse. Eu vou falar sobre o que aconteceu no ramo de distribuição de vinhos aqui na nossa cidade. E como eu disse há pouco, foi coisa boa. Foi coisa muito boa. Está vendo isso aqui? Isso aqui é uma ampola de vinho espumante brasileiro. Isso aqui é um vinho produzido no Brasil. Brazuca puro, esse vinho aqui. E sabe por quê? Eu estou feliz em falar, segurando esse vinho? Pelo seguinte, isso aqui é um vinho espumante, um vinho branco espumante. E eu estou feliz pelo seguinte, o Brasil é um dos mais respeitados produtores de vinhos brancos de grande qualidade. E tudo começou com os vinhos espumantes, minha gente. O primeiro destaque do Brasil na prateleira mundial de distribuição dos vinhos foi com os vinhos, através dos vinhos espumantes, como esse aqui. E nós moramos numa região, uma região aqui no Equador, a gente está aqui em cima da linha do Equador, uma região que propicia muito o clima nosso, propicia a gente degustar, principalmente durante as tardes, vinhos brancos. O nosso clima é propício para isso. É lógico que quando a gente liga o ar-condicionado, fica propício a gente degustar os vinhos tintos também, os vinhos rosês. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é a história do que aconteceu na pandemia. E para esclarecer tintim por tintim, essa história, eu conversei, eu conversei com dois distribuidores renomados, duas pessoas que, olha lá, eles derramam suor todo dia, divulgando incessantemente a cultura dos vinhos, trazendo esses vinhos lá de longe, porque nós sabemos, nós não temos vinícolas na Amazônia, nós não produzimos vinhos na Amazônia, então todos os vinhos consumidos na região norte do Brasil, são vinhos que vêm de fora, vêm de algum lugar, menos daqui. Não é verdade? Então, essas duas pessoas que eu vou citar agora fazem parte de um grupo de distribuidores muito sérios. Pessoas que visam atrair, conquistar os clientes através da qualidade dos vinhos que eles trazem para Manaus. Eu falei com a Elaine Cristina Caetano, ela é distribuidora de vinhos nacionais e internacionais, ela é graduada em gestão de empresas e negócios e proprietária da Amazon Vino. Esta é a empresa dela, a empresa de distribuição de vinhos que ela tem aqui em Manaus. E também a Elaine é embaixadora da Wine no Amazonas, a Wine é a maior empresa de e-commerce de vinhos no Brasil e a terceira do mundo. Já pensou? Está vendo? Vocês veem só o gabarito dessa pessoa? É, porque ocupar uma posição dessa é preciso muita expertise. E a Elaine tem de sobra, de sobra. Vocês estão vendo aí o retrato dela, não é? Ah, esse retrato. Para quem não sabe o que é retrato, a foto dela, a pique dela, não é? Está aí. Está aí a foto da Elaine para vocês conhecerem com quem eu conversei. Mas eu também conversei com o Mozart Moura da Costa Pimentel Neto. Ele é proprietário da Adega Sétima Arte, que é uma outra distribuidora na cidade de Manaus. E o Mozart, ele prima por distribuir aqui vinhos nacionais, brazucas, como esse espumante que eu acabei de mostrar para vocês. E detalhe de suma importância, o Mozart representa uma das melhores vinícolas do Brasil. Produtoras de vinhos de grande qualidade. É a vinícola Lídio Carraro. Uma vinícola boutique. Olha só, até o nome já diz alguma coisa. Dos grandes vinhos da Lídio Carraro. A vinícola Lídio Carraro, inclusive, teve um vinho agora, recentemente, premiado. Com um selo internacional, com um dos melhores vinhos que existem por aí. Um dos vinhos da Lídio Carraro. E também, ele representa a vinícola Rio Sol, Araculi e outras vinícolas brasileiras. Mas também, trabalha com vinhos do grupo Dão, Global Wines. Dão é lá em Portugal, na região do Dão. E vinícola Fica El Origen, de Mendoza, na Argentina. Viram que os caras, né? Vocês estão vendo aí, né? O Mozart. Aí a foto dele, eu peguei a foto do Mozart, para vocês também conhecê-lo. Imaginar como é que ele é, não. Mas vocês estão vendo o Mozart aí. Muito bem. O que eles me disseram? Eles disseram, Humberto, é o seguinte. O isolamento social trouxe pontos muito positivos para todos nós que distribuímos vinhos aqui em Manaus. E as vendas aumentaram. Eles conseguiram também novos clientes a cada dia. Pessoas, pessoas alheias à cultura do vinho começaram a se interessar e começaram a pedir vinhos. Quer dizer, o trabalho que eles fizeram, divulgando os seus vinhos para quem estava em casa. As pessoas isoladas, interessante, né? Passaram a voltar a atenção delas para a distribuição de vinhos. E, consequentemente, através das lives, estavam em casa vendo uma live atrás da outra e resolveram, ainda bem, essas pessoas resolveram degustar vinhos. E esses distribuidores, haja a entregar. Haja a entregar vinhos. Eles disseram que as pessoas passaram a cozinhar mais dentro de casa, né? E a família, jantando, almoçando, começou a harmonizar tudo com os vinhos. Ele também falou que eles passaram, olha só, a presentear uns aos outros. Olha, o aniversário do fulano. Então, alô, manda um vinho para ele. Aí, era um vinho entregue para essas pessoas. As pessoas começaram a se presentear com vinhos. E, com isso, o comércio dos sucos da Bíblia começou realmente a crescer, a crescer, a crescer. E, minha gente, o momento agora é de euforia. Os distribuidores estão felizes porque não param de entregar bons vinhos nas casas dos seus clientes. Agora, duas coisas que eu quero dizer muito importantes. Empresas, empresas resolveram mandar para os seus funcionários degustarem nos fins de semana, os funcionários que estavam em home office, né? Essas empresas mandaram vinhos de presente para os seus funcionários como um bônus, né? Como um afago profissional pelo trabalho que eles estavam desenvolvendo. Então, várias empresas distribuíram vinhos para os seus funcionários. E sabe uma coisa que beneficiou demais a distribuição de vinhos? As fronteiras foram fechadas. As fronteiras fecharam. Entre os países. E aí, os vinhos brazucas, os vinhos brasileiros, eles marcaram, começaram e marcaram presença garposa em todos os eventos familiares. O vinho brasileiro deu o ar da sua graça e disse para todo mundo, com todas as letras, porque eles são apreciados pela qualidade. Então, que legal que, de repente, uma situação que trouxe tanto a perreio para a gente, mas também trouxe uma grande revelação, que foi a revelação dos vinhos brasileiros. Por isso, eu recomendo a vocês o seguinte. Degustem vinhos brasileiros. Procurem conhecer os vinhos brasileiros. Entrem em contato com os distribuidores, com a Elayne, com o Moza e tantos outros. Eles vão, inclusive, dizer para vocês como harmonizar esses vinhos brasileiros, que, na gente, aqui para nós, o vinho brasileiro, ele tem que estar mais nas mesas dos brasileiros. Os brasileiros precisam consumir mais vinhos brasileiros, porque os vinhos brasileiros têm qualidade. Os vinhos brasileiros são vinhos que merecem, merecem serem testados pelo gosto exigente de todos, todos os consumidores, todos os enófilos aqui em Manaus. Então, eu estou muito feliz. Eu termino esse comentário feliz, porque, de repente, o despertar da cultura do vinho, para tanta gente, foi positivo e continua sendo. Um detalhe só, que eu não posso deixar de dizer para vocês, é o seguinte, é que o melhor lugar para se guardar um vinho é na memória. Então, você só pode guardar o vinho na memória depois que você me gusta. Não é verdade? Uma outra coisa. Se você não tem uma dega eletrônica, e não sabe como guardar o seu vinho, é uma brincadeira que fizeram comigo, mas vai ver, é verdade. Me disseram, Humberto, se você não tem uma dega eletrônica, o melhor lugar para guardar o vinho, é lá onde o gato dorme. Porque os gatos, os nossos gatinhos, eles escolhem os lugares mais úmidos, mais frescos da casa, para repousar. Então, pensa nisso também. E não seja fiel. Infidelidade não cabe na cultura dos vinhos. São 65 mil rótulos, minha gente, no mundo inteiro. Então, você tem que variar. São tantas variedades de vinho, são tantas cepas, tantas uvas bacanas, que dessas uvas estão fazendo grandes vinhos. Não seja fiel a nenhuma uva, nenhuma vinícola, a nenhuma safra. Prove vinhos. Prove. Fique pulando. Pule de vinhos. Você vai acabar se tornando um especialista. Porque é só provando vinhos, degustando vinhos, diferentes vinhos, que a gente se torna um conhecedor, um apreciador maior. Tá bom? Não esqueça também, isso aqui é para finalizar, que o vinho é uma bebida alcoólica, e a gente tem que beber com moderação. Você tem que beber para ter prazer. Isso aqui, isso aqui é feito para nos dar prazer. Todos os vinhos. é uma fonte de prazer, é um olho d'água de prazer, que não cessa. Está aí, todo o tempo jorrando prazer para a gente. Porque é excesso até água. Até água faz mal. Então, saúde, e parabéns você que acaba de chegar, de se tornar um novo enófilo, um novo apreciador de vinhos, um novo integrante da cultura dos vinhos, aqui em Manaus. Saúde.